Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre e galera, temos aí mais novidades de Dragon Ball Fighter chegando sim, rapaz, depois do lançamento do Mestre Kami que já faz alguns meses aí já, o personagem já tá sendo utilizado pela galera, agora é o momento de conhecermos o mais novo personagem que vai integrar esse pacote DLC da terceira temporada, a gente sabe que tem dois personagens ainda para aparecer aí, entendeu? Como vocês viram no título, eu deixei um misteriozinho maravilhoso, eu vou comentar daqui a pouquinho qual personagem vai integrar esse roster aí, eu acho algumas pessoas ficarão felizes com o personagem e outras nem tanto assim, mas nós vamos comentar também com relação a golpes que ele vai ter, porque vazaram algumas imagens da revista Weekly Shonen Jump, assim como alguns golpes que o personagem terá, mas antes de continuar, você já sabe o procedimento aí, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E não se esqueçam do BGS Day, aquele evento da Brasil Game Show digital maravilhoso que vai acontecer agora no próximo dia 19, às 15 horas, que vamos ter ali um especial de Natal com muita jogatina, convidados especiais, convidados internacionais, além da final feminina de CSGO também pra vocês, galera. Então nós teremos muitas atrações bacanas lá, não percam, as 15 horas, fiquem ligados tanto no YouTube quanto na plataforma roxa deles e também nas redes sociais pra vocês não perderem nada, beleza? Então vamos lá, galera, o que que tá acontecendo? Recentemente aí disseram que vazou algumas imagens da Weekly Shonen Jump, entendeu? Que é aquela revista semanal lá que eles trazem novidades dos animes e tudo mais. E nesta última edição, eles trouxeram novidades aqui acerca do novo personagem que irá integrar o roster do Dragon Ball FighterZ nessa terceira temporada que nós temos, entendeu? Nós tivemos ali Kefla, tivemos o Goku do Instinto Superior e também tivemos o Mestre Kami aparecendo, que é um personagem muito bacana, diga-se de passagem. O próximo lutador será ninguém mais, ninguém menos do que Baby Vegeta, galera. Senhor Super Baby 2, como eles mencionam aqui na notícia, entendeu? Essa notícia aqui é do site PSXBR que eu peguei, que já tá traduzida aqui, eu vou ler alguns detalhes pra vocês e depois comentar também sobre os golpes que o personagem terá, que eles já postaram na internet também de acordo com a revista. Pra quem não se lembra, eu acho que todo mundo se lembra, né? Fãs de Dragon Ball de plantão aí, cara, se lembram desse personagem que aparece na saga do Dragon Ball GT. A saga do Baby mesmo, mais especificamente, onde ele entra nos corpos das pessoas, ele domina ali Gohan, domina Goten, aí depois ele pega o corpo do Vegeta e se transforma nesse guerreiro que a gente tá vendo aqui agora na tela, entendeu? Então, olha só, galera, ó. A última edição da Weekly Shonen Jump revelou que o personagem Super Baby 2 será lançado via DLC como parte do Fighters Pass 3 neste verão brasileiro para Dragon Ball FighterZ. A revista também revela que as vendas totais do título ultrapassaram a marca de 6 milhões de unidades, olha só, hein, com essa terceira temporada que tá rolando aí. Para celebrar, a Bandai Namco oferecerá avatares para o lobby, que é aqueles bonequinhos, né, que a gente fica andando no lobby do Dragon Ball FighterZ ali, de Godita Super Saiyajin God Super Saiyajin, ou Super Saiyajin Blue, né, a gente vai ter o bonequinho do Godita pra gente poder utilizar ali, e também do Bardock Super Saiyajin. Eu não entendo muito bem por quê, porque esse do Bardock Super Saiyajin, por exemplo, eu tenho, como eu não jogo o jogo faz muito tempo, eu não sei se eles retiraram das recompensas, de repente não tem mais pra conseguir, eles tão colocando de novo, não entendi muito bem. Assim como uma nova cor pro Vegeta também. E aqui eles tão falando sobre uma novidade de colocar o pai Kuhan no Dragon Ball Xenoverse 2, mas isso aqui já foge um pouco do escopo que a gente tá tratando nesse vídeo. O interessante, galera, é que saíram também screenshots já, né, eles conseguiram pegar algumas imagens dessa revista. Eu vou trocar aqui a aba pra que vocês possam ver, ó, vou botar essa primeira imagem aqui. E cá está o nosso querido Super Baby, ou Baby Vegeta, cara, como o pessoal chama, né, no Dragon Ball GT. Aqui a gente pode ver o design do personagem, já com o Vegeta totalmente possuído e tal, com esse aspecto do Baby que a gente conhece lá do final desse arco, onde o Goku Super Saiyajin 4 enfrenta. Aqui a gente vê uns quadros bem pequenininhos aqui, um pouco do gameplay dele, como tá bem borradinho, né, uma foto que o pessoal tirou e tudo mais, e os quadros tão pequenos. Não dá pra poder ver em tantos detalhes assim, mas a gente pode ter um vislumbre, entendeu? Isso aqui também é uma prova também de que o negócio realmente vai acontecer, de que o personagem realmente vai vir para o Dragon Ball FighterZ, entendeu? Então aqui é bastante interessante. A gente vê umas rajadas de keys aqui, ó, nesse primeiro quadrinho. Acho que vindo de cima, parece, e o Baby tá aqui no chão, o que indica que ele pode ter algum tipo de ataque especial que vem por cima do cara, não sei. Aqui ele tá por cima, eu não sei se é ele, eu acredito que sim, pode ser com uma cor diferente que manda uma rajada de key também. E outra aqui também é uma outra explosão de key. E aqui, rapaz, a próxima imagem que eles pegaram, que é bastante interessante, aqui nós temos os especiais do personagem acontecendo, incluindo a transformação dele em Osaru, cara. Nossa senhora, a gente lembra muito bem o estrago que esse bicho faz na saga do Baby lá no Dragon Ball GT, quando ele se transforma em Osaru. Então, nós vamos ter isso aqui acontecendo também. Tem esse primeiro ataque aqui, que pode ser um outro tipo de level 3, não sei, onde ele faz essa bola gigantesca negra e roxa aqui de energia pra poder tacar no personagem. Isso aqui pode ser uma espécie de level 1, que é essa rajada de energia que ele tá fazendo aqui no ar também. E aqui eu não tô entendendo muito bem, parece que ele tá descendo pra poder dar uma porrada no cara, sei lá, alguma coisa do gênero, entendeu? Mas não para por aí, meus amigos. Eu tenho mais algumas informações aqui pra poder passar pra vocês com relação aos poderes do personagem também que eles pegaram na revista, na Weekly Jump lá no caso, né? E eu peguei do site Event Hubs, que tá aqui pra vocês, aqui ó. Tem até o título dizendo Super Baby 2 Review Details. E aqui tem os golpes dele aqui. E nós temos aqui a descrição de alguns ataques que ele terá dentro do jogo. Eu traduzi aqui e vou ler pra vocês na íntegra pra gente poder discutir um pouquinho, ó. O primeiro aqui, ó, é um especial chamado Darkness Spring Shot, ó. As bolas de kick que ele dispara, caso erre o oponente, voltarão de fora da tela novamente. Pode ser que isso aqui aconteça uma vez, entendeu? O personagem lá errou o seu especial no oponente, aí ela passa direto, volta uma vez, aí você desvia novamente. Aí pode ser que a partir daí não volte mais, ou fica indo e voltando até acertar no oponente, ou na sua defesa, alguma coisa do tipo. Eu acredito que não, senão fica muito roubado. E ainda diz aqui o seguinte, ó. Personagens inimigos que foram nocauteados, no caso do time adversário aí, os três personagens que a gente enfrenta, podem ser convocados de volta por Baby, semelhante a um Z-Assist, para atacar seus ex-companheiros de equipe. Então, essa mecânica aqui, eu fiquei bastante interessado em ver como é que esse negócio funciona, porque imagina só, nós temos três lutadores no nosso time, incluindo o Baby. E vai que a gente mata dois personagens do time adversário, ele vai poder chamá-los para poder ajudar na luta, como uma espécie de Z-Assist também? Imaginem se isso daqui der a possibilidade para o jogador emendar combos também. Meu amigo, eu fiquei bem curioso assim, para poder ver como é que esse negócio vai funcionar, ver se não vai ficar tão roubado assim, porque imagina só, é como se a gente tivesse quatro Assists, são dois personagens do adversário que morreu, e os outros dois que a gente tem. Nossa senhora, eu quero muito ver como é que assim vai funcionar, cara. A gente tem também, ó, o Super Move, chamado Full Power Energy Beam, que dispara diagonalmente para baixo, isso a gente viu na imagem ali, uma delas, ele soltando essa rajada de energia amarela aqui, ó, como vocês podem ver. Tá bem pequenininho aqui, mas eu mostrei anteriormente, entendeu? A gente tem o Meteor Super, que é o Revenge Death Ball, isso aqui não tem uma descrição. E tem também o Meteor Super, eles estão falando novamente aqui, a transformação em Osaru, ó. Se o movimento atingir o oponente na ativação, Baby se transformará em Osaru, e entrará em erupção. Possivelmente tem um ataque ou animação diferente, se usado com um DHC. Eu não sei o que é DHC, a galera profissional do Dragon Ball FighterZ aí, que tá jogando o jogo há bastante tempo, porque eu tomei parado. Coloquem nos comentários aí o que seria esse DHC, que eu não faço ideia, cara. Mas, pelo jeito aqui, ó, o movimento, ele precisa atingir o oponente na ativação, para ele poder se transformar no Osaru, e ele entrar em erupção. Ele vai se explodir, alguma coisa do gênero e tal? Pô, fiquei curioso também, para poder ver como é que vai funcionar esse ataque aqui. E esse golpe, ele, pelo jeito, vai ter um ataque ou animação diferente, de acordo com esse treco aqui. Será que é de acordo com o personagem que a gente tá utilizando no nosso time, alguma coisa do tipo? É, o jeito é esperar poder ver mesmo. Como já foi revelado na Weekly Jump, eu não acredito que eles devem demorar muito, para poder revelar para a gente um trailer, com um pouco de gameplay do personagem não. E é óbvio que a gente vai trazer aqui no canal para vocês. E agora eu quero saber de cada um de vocês aí, cara. O que vocês acharam da vinda do Baby para o Dragon Ball FighterZ? No caso, o Super Baby 2, né? Quando ele pega o Vegeta ali, controla o corpo dele e tudo mais. Vocês ficaram animados aí com essa notícia? Vocês estão curiosos de poder ver como é que vai ser o gameplay do personagem dentro do jogo ali? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês aí. Não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficar por aqui. Um beijo, ó. Gostou se eu dou uma olhada do palpinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. E fomos, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho